Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós, Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós, Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós, São Miguel, rogai por nós, São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós, São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós, São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós, São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós, São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós, São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós, São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós, São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós, São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós, São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós, São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós, São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz, rogai por nós, São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós, São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós, São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós, São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós, São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós, São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós, São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós, São Miguel, nosso advogado, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor, rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos Um Pai nosso em honra, e São Gabriel, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra de São Miguel, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para a príncipe de vossa igreja, o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vô-lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar. Mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele, na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtém-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta, E com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Augusta Rainha dos Céus e Soberana Senhora dos Anjos, Que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós vos pedimos humildemente, enviai as legiões celestes para que, sob vossas ordens, persigam os demônios. Combata-os em toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó divina Mãe, enviai os vossos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo. Assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São Miguel Arcanjo e de todos os santos anjos, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL